Sedã, hatch, utilitário, aqui na Investcar tem várias opções pra você escolher. E ainda tem PVA 2023 pago pra você, né Lucas? Isso mesmo, Ana. Vamos começar com as ofertas, então. A primeira opção, Argo. Esse aqui é 1.3, ótimo custo-benefício. Isso mesmo, é um Argo Trek 1.3, de um único dono, carro completo, rodas de liga, kit multimídia, comandos no volante. E ele tá saindo por R$ 72,900. Vamos falar de espaço e economia, eu tô falando de Ford K-Sedã 1.0. Você que é motorista de aplicativo, é excelente opção, né Lucas? Isso mesmo, esse aqui é o Ford KSE 1.0, manual, completo, tá saindo por R$ 53,900. Tem Gol também, esse Gol sai bastante, hein? Sai, sai. Esse Gol é 1.6, completo, motor MSI, tá saindo por R$ 51,900. E pra fechar, gente, tem utilitário. Utilitário não pode faltar, né, pra quem busca aí um carro pro dia-a-dia e também pro trabalho, tem Saveiro Robust. Isso mesmo, Saveiro Robust, 2018, completa, por R$ 55,900. Ô gente, ó, não perca o tempo, vem aqui na Investcar, no bairro Inconfidentes, em Contagem. E pra não errar... É Investcar. 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 Obrigado.